um belo alemão fritz era um homem bonito assim o considerava a maioria das jovens de sapiranga sua terra natal um reduto de descendentes de imigrantes alemães alto atingia um metro e oitenta centímetros um corpo de peso bem distribuído setenta e oito quilos movia-se com um desenvolvimento o cuidado que tinha com seus loiros cabelos como barbas de espiga de milho era o mesmo que dedicava à indumentária vestia-se com esmero e orgulhava-se de possuir sempre automóveis novos nos querbes, baides rurais com muito chope, marchinhas e polcas fritz brilhava dentro de seus companheiros como ele de cabelos louros e sotaque caipino fritz falava alemão e disto tinha orgulho não o gramatical como informava quando instado a esclarecer que a língua corrente na colônia em meio a parentes e amigos era um alemão deturpado, corrompido pela erosão de dois séculos longe das terras de Goethe contaminado por bárbaros índios, portugueses, negros, italianos e o justificava um velho mestre colonial na infância fritz dividiram o tempo entre as aulas na escola rural onde não mais ensinavam alemão como ocorria antes do Estado Novo e da Segunda Guerra e o trabalho numa olaria de propriedade de seu avô fritz também, este imigrante vindo diretamente da Renânia recordava com saudade histórias que seu velho fritz falava de mestres que ensinavam sobre o surgimento de unidades políticas como a dos sexões, francos e alemanos, suábios que chegaram a se tornar verdadeira ameaça para a Roma O entardecer na primavera e no outono fresco do Rio Grande do Sul era propício para os colônomos, terminada a pesada jornada no campo cumprindo o ritual da janta, sentarem-se em grupos para ouvirem dos mais velhos histórias de guerras que se perdiam nos tempos, de godos e desigolos Era desmotivo de grande orgulho nacional o Estado Prussiano, liderado por Francisco Guilherme e Frederico II o Grande Em fragmentos não muito precisos, corriam pelas bocas aventuras de legendários soldados alemães na Guerra dos Sete Anos, quando a Prússia enfrentou o poderio franco-russo Fritz, o jovem, teve uma oportunidade excepcional e acabou ganhando uma bolsa de estudos na Escola Técnica Paraudé de Porto Alegre, onde adquiriu conhecimentos teóricos e práticos de mecânica Ele sentia sempre, nas aulas do velho Paraudé, algo estranho Parecia que já ouvira a respeito daquilo que os mestres falavam As coisas não tinham o sabor da novidade E ele não entendia o porquê Teoria, prática e intuição atávica formaram a base sólida para uma vida de sucessos como vendedor de máquinas e equipamentos Tinha assim, como elementos propulsores de suas vendas, um natural encanto, um sotaque colonial vergado pelos anos de malandragem com os amigos da capital e sólidos conhecimentos de mecânica Ele oferecia produtos que conhecia com intimidade e auxiliava, no pós-venda, empresários rurais que ouviam histórias compostas de palavras portuguesas e muitas frases, expressões e bordões alemães Era a véspera da partida Elga, sua noiva, de longos cabelos loidos Talvez motivada pela distância iminente Quem sabe, para deixá-lo feliz e envaidecido Reiterou gasto o conceito a seu respeito Como tu és por muito Pois agora ele estava frito, cheio de entusiasmo Viajando no moderno e imaculadamente limpo avião da Lufthansa A caminho da Alemanha Era a volta, em grande estilo, à terra de seu velho Schuller, seu bisavô E este um aventureiro quanto mais, que sumiu certa feita deixando um filho, Fritz, para ser criado O destino final da viagem, em verdade, era a África Mas esta, por enquanto, mostrava-se algo distante e absolutamente secundária Surpresas, entretanto, aguardavam-no e a primeira não demorou quase nada Acertou com seu companheiro de viagem Seria ele o interlocutor com a aeromoça Afinal, sobre eles estavam, tecnicamente, em território alemão Embora a aeronave sobrevoasse ainda o Espírito Santo As tranças da jovem atendente lançaram um instante fritos ao reino mágico das histórias Que seu avô repetia, criadas pelos irmãos A jovem e sorridente aeromoça acercou-se da poltrona para indagar o que desejavam O carrinho de plato de vinho, sucos e bebidas quentes Fritz adiantou-se em um início de conversa, em alemão, lugar sem pensar Que ia muito além do desejado pela atendente Afinal, ela só queria saber de que bebida iria comer O choque foi instantâneo Ela demonstrou não entender palavras do que disse Fritz Nem se esforçou para facilitar a tentativa de relacionamento Ele insistiu, tinha consciência de que falava alemão Era algo natural Conversa em família, na igreja, falava com o jovem e o velho pastor literano E deles ouvia longos sermões Um germânico apreciar a história dos velhos Baladas românticas, marchas empolgantes e fragmentos de poemas de Friedrich Olderling Fizera inúmeros negócios expressando-se em alemão Está bem, pensou consigo mesmo, naquele instante de genuíno constrangimento Não é lá o gramatical Mas não ser entendido pela almoça era demais A cachapante para o orgulho cambaleante de Fritz Foi ver a cerveja e o copo de vinho branco Do Reno, que chegaram à mesinha Colada à poltrona do avião Graças à troca de breves informações Entre Claudio e o outro brasileiro Falaram em inglês Agora vinham-se em outro cenário Longe ficaram as ruas calçadas de pedras regulares Com casas e igrejas góticas e telhados pontiagudos Distante que é doce gente apressada Que se movia na paisagem plumbia No inverno glacial europeu Da qual nem os olhos e os dentes viam-se Com corpos cobertos por inteiro De pesados e cinzentos abrigos do lado Venceram-se os estranhos Que não se comunicavam Sequer se olhavam Imersos na ânsia de fugirem do frio De enregelar Desapareceu, como num sonho Aquele mundo que se apresentou Indiferente a Fritz Poderia ser ele Um revelador olhar severo Do agente de imigração Que detidamente examinou seu passaporte Mas um futuro imigrante legal Para somar-se às hordas De portugueses, gregos e espanhóis Que disputavam as colocações Mais modestas no mercado De trabalho alemão Estavam, Fritz e seu companheiro De viagem, numa clareira Em meio à densa floresta Onde uma barcaça preguiçosa Num pequeno afluente do rio Volta Aguardava a chegada De um grupo de mulheres Estavam envoltas Em leves panos multicoloridos Carregavam sobre as cabeças Vasos, talhos secos de árvores Animais mortos Potes de água Capoeiras e outros pertences As costas levavam os filhos Viam todas um alegre alareto Falavam umas com as outras E riam com seus corpos Não apenas com a boca Tocavam-se especialmente Nas mãos livres Em sinal de constante E contagiante felicidade Eram parte, aquelas africanas Como compacto verde da mata Da qual havia envolvido E outros antes De um concerto no qual Pontificavam o sol Intenso e onipresente Refletindo raios dourados Nas águas do Volta E intrometendo-se por entre A copa das árvores Para salpicar Aqui e acolá Sua luz e calor Também se seria Nessa harmonia O cibilar do vento Quase uma brisa Bulindo na copa do mato A chalreada Dos pássaros A bataria Dos macacos E ao longe O bramido Dos animais de porte Já na barcaça Ao lado da mãe Uma menina se distraía Brincando com sua tartaruga Os homens eram poucos Os condutores da balsa E três passageiros Que num canto Conversavam sobre as coisas De seu cotidiano Eram obviamente Todos negros Fritz constituía-se Naquele instante Um elemento dissemelhante Aparentemente Ninguém notou nada As mulheres foram se acomodando Nos bancos da balsa E não olhavam Mesmo de Sous-Lay Para a figura alta Loira e branca Da mesma forma Os homens Ocupados em sua chacrinha Em que Com frequência Seus corpos inteiros riam Pareciam ignorar o estranho Fritz sentia-se feliz Porque não lhe molestavam Com olhares indiscretos Ou hostias Comuns Lá na sua sapiranga Quando estranhos apareciam Espalhou-se Como pôde No banco Próximo A menina Que brincava Com o pequeno Jabutinho As amarras Da barcaça Foram soltas E com remos Os fortes operadores Fizeram-na Iniciar a travessia Afastava-se A barca E deixava Na visão De frites Árvores tentaculares Outrora Companheiras De outras arrancadas Para dar em lugar A estrada Que desembocava No cais De onde se deslocara A balsa Ele conseguiu estimar Já a certa distância Da margem A altura Das árvores maiores Mais de 30 metros Que formavam Sorriu para si mesmo Na lembrança Da praia de Cidreira Um magnífico Túnel verde Ainda viu Nos galhos superiores Macaquinhos pulando De ilha Para a beira Aos poucos Na medida em que A distância Tornava-se maior Teve a nítida impressão De que o túnel Fechava suas portas Um arrepio Fez-lhe Numa fração de segundo Sentir profunda Sensação De insegurança Voltou seus olhos Para a pequena figura Que placidamente Ao seu lado Continuava brincando Com o cagado Que experimentou O desaparecer Do sentimento Desagradável Reanimado Mais pelos mecanismos De seu cérebro Que lhe devolveram No instante A segurança abalada Pelo fechar Das portas Do túnel verde E que por qualquer Gesto Ou ação Da menina Aproximou-se De Abena Sua segunda Surpresa desagradável Ocorreu no mesmo instante Assustada Com a presença Do estranho A Abena Nas histórias contadas No dia a dia De sua tribo Com um homem branco Reagiu como criança Antes do desconhecer Ali estava algo ignorado Que não obstante Seu instinto Avisava ser perigoso Abena escapou Para os braços Próximos De sua mãe E ali se aninhou A pena Solucan Solucan Até que adormeceu Enquanto sua tartaruga Escapava Para a liberdade Movimentando-se Lerdamente Para a borda Iminente Do banco Até que Na fresta Escorregou Para as águas Límpidas Do volta No seu rumo Indefeso Para o grande lago De Apoazombo O velho Apatú Recebeu os brasileiros Na outra margem O rio Levando-os Em seu antigo Land Rover Para o pequeno Porvoado De Pandu A margem Do qual Fritz Ia supervisionar A montagem De uma laria Fabricada No Rio Grande do Sul Por descendentes Também de alemães O butentag Com que o velho Apatú Saudou Fritz Antes de oferecer Nude Afternoon Para seus convidados Naquela tarde Que já escapava Para o entardecer Apressando Nos humanos Longe de casa O sentimento Imenso De insegurança Fez o homem De Sapiranga Recompor O seu abalado Ânimo Ante a constatação Desagradável Ele assim Tinha avaliado De que podia ser Belo para Helga Para Frida Para Isolde Para Traute Sobremodo Para a mãe Helga Mas era desagradável Como um espantário De lavoura Para uma tranquila Menina De cabelo Carapinha Com estopa negra Pele escura Lábios grossos Muito diferente Das pequenas Gretels Pálidas Cabelos lisos Como barbas De milho E lábios finos Apatú Levou-os Para um simulacro Daquilo que os europeus Haviam batizado Como Gas House Casa para convidados Nas grandes cidades Ou em sítios Onde laboravam Com minerais preciosos Ou estratégicos Os governos Ou empresas internacionais Construíam moradias Tão confortáveis Que fizessem com que Os executivos E técnicos estrangeiros Se sentissem O mais possível Como se estivessem em casa Tinha climatização Mobiliário adequado Piscinas E canchas de esportes Aqui acolhia Fritz Naquele instante Era um velho Bangalô estilo colonial Com paredes de tijolo De barro mal amassado E pobremente cozido O telhado era coberto Por sapé E em seu interior Não havia fogo As janelas Em madeira rusticamente Trabalhada Sequer contavam Com telas Ou filós Para proteção Contra perigosos mosquitos Comumente Transmissores de malária Seu exterior Fora um dia Pintado de verde A patúria Terminou os quartos E sugeriu Que retornasse Assim que possível Para o jantar Este foi precedido De um aperitivo Agradável Ao anfitrião E seu convidado especial Printaram Reiteradamente Um schnapps O mesmo estilado Que se tornou Presença Inarredável Nos funerais Por todo o país Mesmo Nas mais remotas Porções Do território A luz Que projetava Fantasmagórica Sombra Contra o solo Postada Num ponto alto Da sala Era ainda O tilampião Os rostos Marcados Pelo claro E escuro Da tibia claridade Davam a impressão De expressões Muito cansadas Importado Da Inglaterra Comum Da mesma forma Em comunidades Isoladas Do Reino Unido Deixavam no ar O cheiro forte Do querosene Sendo queimado Junto com As máquinas Que já Guardavam Por frito Sob o telhado Mandado Construir Por apatu Vieram Um gerador De eletricidade Que alteraria Adiante A rotina Da vida Foi servido Uma sopa De amendoins Macerados Recheada Com carne De peixe E partes De aves Com uns pés Pescoço E asas De galinha Depois Arroz Fatias de inhame No vapor Cobertos Com molho De ervas Galinha frita Com guarneção De banana De santa fé Também frita Formaram A parte sólida Do jantar Que a patu Chamou de Main course Beberam Cerveja Rural Mor Encerrado A refeição Recolheram-se Para dormir Fritz Cansado Pela longa jornada Que se iniciara Cedo Na urbana Acre Estendendo-se Na direção Da região Do rio Volta Até atingir O pandu Em meio A trechos Da savana E largos Pedaços Da floresta E encostou A cabeça No travesseiro Estranho Teve a sensação De que apenas Fecharam os olhos Abertos Viu Abena A seu lado Dizendo Me segue Por aqui Vou te levar A salvo Na confusão Do momento O quarto Mergulhado Na penumbra Apenas os pequenos Olhos de Abena E seus Perfeitos Dentes de marfim Refletiam a luz Que a lua Fazia penetrar Pela janela Fritz Surpreendeu-se Pois a menina Pois a menina Não o temia E mais Falava com ele Em alemão E segue É urgente Que corre esse perigo A guria Deixava a mostra Na face A expressão De quem sabe O que está fazendo Por isso Conseguiu convencer No instante Fritz A levantar-se Pularam com facilidade Pulsor do parapeito Da janela Aberta Para não obstar A entrada Da aragem noturna Projetando-se Na noite africana Em plena região Da floresta Correram Fritz sentia-se Meio tolo Por não saber Do que se tratava Mas corria A si mesmo Junto com Abena Embrenharam-se Por entre cacaueiros Em pequenas fossas Numa corrida Por alamedas naturais Prateadas Pela incidência Dos raios de luz Da lua Que vazavam Aqui e acolá No telhado Vegetal vivo Que de dia Protegia os pés De cacaueiros Chegaram então Próximos A uma ampla clareira Onde se viam Homens vestidos Da mesma forma Todos em mangas De camisa E usando Uma espécie De capacete De lona Tinham também Armas de fogo Velhos mosquetões E fuzis Ocultos no bosque Ouviram os preparativos Para o ataque Que iria ocorrer Em poucos instantes Os homens Eram alemães Parte de uma tropa Acantonada Na Togolândia Pedaço da efêmera África Ocidental Alemã Ouviram No refúgio Que o escondia Detalhes E razões Do ataque O bangalô De onde havia sido Afastado Por Abena Mantinha um grupo De rebeldes europeus E africanos Que teimavam Em impedir Que fossem Instaladas Máquinas Alemãs Para a produção De tijolos E teques Representavam Exportadores Desejosos De que o material Viesse já pronto De além Eram elementos De má índole Em contraposição Ao trabalho Benemérico Especialmente De missionários Interessados Em instruir Nos nativos Torná-los cristãos Melhorarem As condições De higiene E saúde Construírem Casas E saneamento Básico Usando barro Matéria-prima Abundante Naquela parte Uma voz De comando Foi dada E os homens De camisa De mangas Curtas E capacetes De lona Marcharam Decemidamente Em direção Ao bangalô Do velho apatô Passaram A ouvir Tilhos Em quantidade Crescente Na direção Do bangalô Fritz e Abena Lado a lado A tudo espiavam Até que foram Descobertos Por um soldado Ele sentia então Que uma dor Intensa Fez tremer Seu corpo Seguido De um morrendo Estrônio Pôde ver Ainda Abena Dobrar-se Sobre si E lastimar O que ocorrer Desmaiou Então Mas estranho O desfalecer Foi um acordar Um negro gigantesco Com o rosto E partes De seu dor Pintados de branco E mãos Ennegrecidas Por carvão Curvarva-se E tratava De aplicar Em pasto Sobre o furo De bala Que transfixara Seu corpo Pôde olhar Bem o orifício Mas não viu Sequer um filete De sangue A dor Também estava Ausente O feiticeiro Da tribo Havia curado Seu ferimento E agora Se afastava Imponente Enquanto ele E a Bena Viam-se abandonados Por pouco tempo Entretado Surgiu logo Outro negro Este também alto Porém encurvado Era um velho Olhando sobre o indefeso Fritz O ancião Iniciou Um solilóquio Em alemão Contou que De tempos em tempos Desde o início Do século Viam-se as voltas Com tropas europeias Que insistiam Em destruir A obra Que missionários Germânicos Realizavam E que ele Fritz Deveria Para o bem De todos Finalizar Os trabalhos Iniciados Por um velho Alemão De nome Schuller Passado agora Quase no século O velho Explicou a Fritz Que um belo Homem Muito alto Muito claro De cabelos Com fios Da espiga De milho Havia ensinado A seu pai A língua alemã Enquanto montava As máquinas De fazer Telhas E tijolos Do barco Mas que Depois de Funcionarem Perfeitamente Produzindo Belas peças Cerâmicas Foram arrasadas Por outros europeus Que falavam A língua Do outro lado Francês Fala-se um pouco Fritz Começou a sentir Que podia se mover Teve certeza De que conseguiria Falar com o velho Mas foi obrigado Por um gesto Do ancião A continuar Que era O homem Agora falava Diretamente Para o jovem A seus pés Garantiu-lhe Que passaria Em colo Pelas dificuldades Da região E completaria Sem febre Sublinhou O trabalho De Schiller O velho Foi se afastando A bena Com um sorriso Que mostrou Toda a sua arcada De marfim Depois o jabuti Sobre o peito Desmudo De frites A tartaruguinha Deslocou-se Desajeitadamente Passando por Sobre a região De seu corpo Em que Momentos atrás Havia uma perfuração De balas E que agora Se mostrava No quase escuro Íntegra Como havia nascido Frites ensaiou Com as forças De seu corpo Com o ato De se levantar Mas caíra Deu um pulpo Mas estava Já na cama Viu-se sentado Ouvia-se a voz No Brasil Sua experiência Noturna A aventura Bélica Protegida Por a bena Punha no mesmo Nível De dúvida Ser a unidade Que ia montar Verdadeiramente A pioneira E a ver Em os europeus Mutado pela Fábrica De cerâmicos O esplendor Radiante Do novo dia Que incutia No espírito De frites Uma sensação De renascimento Feu-lo desviar Da emergente E considerou Por si mesmo Irrelevante De dúvida Chutou Uma fruta De cacau De oxidada Caída no chão Olhou Distraidamente Para o céu De profundo azul Sem qualquer nuvem E deu um impulso Enérgico No corpo Esguio Estirando os braços Para trás Aprumando a cabeça Os olhos Agora fixos A frente Foi adiante Soprando Lá do semicerrado Como no bocal De um instrumento Som de uma velha Marcha Marcial Colonial Alemã Foram caminhando Por entre pequenas roças Onde se plantavam Mandioca Inhame Tabóbulas Batata doce Pepino Pimenta E tacão No afã de identificar Os pontos prováveis De instalação Da afã Bom indício De que haveria Jazida de barro Era a presença Nas imediações De oleiras Eram mulheres Eram mulheres Velha maromba Sobre por Apatum Em um alemão Passado Quem sabe Os homens Acampados De um velho De um velho Bangalô Ou algum Chefe de Spot Outra Feito com a Engenhota De homem Branco Havia destruído A antiga Olaria Fonte geradora De melhoria E bem-estar Mas um novo Turno Se iniciara Na roda Dos tempos Outra máquina Esta comprada No Brasil Concepção Entretanto De deimosos Colômbios Alemães Estava por ser implantada Lá estava Fritz Nota clareira Vestia bermuda Botas E um chapéu De lona Que o velho Apatum Forneceu O dorso Desnudo Mostrava Uma moça Quase uma cicatriz Pouco acima Do estômago Observado Ao longe Bem ao longe Por abena Fixou um olhar Para ela E com um pé De cabo Levantou Com energia A tampa Do primeiro caixote Apatum Correu Com um copo De chinapes Entregando-o A Fritz E saudou Prost Então Era um som Que mesmo Traude A aeromoça Da Lufthansa Iria entender E fazer Fritz Genuinamente feliz Como estava Naquele momento Suor escorrendo Pela faça Cabelos loidos Em desalinho Não em Sapiranga Nem na Renane Mas em Pandu Gana Costa Oeste Da África Ficou em definitivo Na tumba Dos brancos White Man's Great Título que mereceu Aquela parte do planeta Pela mortandade De europeus Vítima da malária Ninguém mais O chamava de Fritz Era Cuacu Nome dos nascidos Na quarta-feira Fez surgir Do barro E da lenha Escolas Igrejas Um hospital E casas feitas De tijolos De telhas De barro Saindo das máquinas De um schreider Um schiller Ou de um fritz Exercitou Alemão colonial A muitos ensinou Português E tornou-se Um mestre peregrino Deu aulas Na escola Politécnica De Kumasi Semelhante Ao seu parodé E transmitiu-lhes O conhecimento De algumas técnicas Agrícolas Assistiu A festa Da puberdade De Abena Quando dançou Com os nativos Bebeu De apetaxi O schinaps Local E aprendeu Sua língua O ego Não contraiu Sequer uma vez A malária Tal como Num conto de Grimm Enviou Feliz Para sempre Em 1997